e aí e fala galera do youtube tudo bem com vocês aqui que tá falando juninho estou trazer mais um vídeo para você de novidades piquete novos para lama por picape é expositivo certo então deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para perder uma dicação tão lá aí para ver aqui que tem o normal né eu tô que eu não sei se é expositivo mas é um pouquinho positivo já outro embaixo é mais e poste expositivo você fala direito isso aqui que eu não sou bom carro e não sou profisa e o outro que é mais top que é o último né eu não gosto de parar muito assim mas né é bonito que é um expositivo né então a gente pode ver com a foto aqui tá bem bonitinho já tem modelando né porque tá tá começando a gente vai saber isso aí tá pode sair o tubo mesmo possa eu tô passando a transação o tubo com as coisas que já tá pronta entendeu porque isso aqui já tá mandando agora então uma atualização possui com o rádio umas coisinha mas já com isso aqui pode ser também mas eu não sei quanto mais usado vai dizendo isso aqui mais duração demora né então eu posso tomar utilização zinho com umas coisinha que tá pronto e vai trabalhar na outra já mas não sei vai falar para tradução já voto com vocês e aí desculpa minha voz tá tudo bem para dentro então olá olá todos de novo uma pequena poste sobre os lançamentos da atualização ntc como a atualização é grande quero dizer que ainda não há uma data de a da atualização específica no momento estou decidindo como vai lançar em conteúdo e o que o que eu que estava na atualização 1.1 eu gostaria de implementar algumas mecânicas porque é impossível fazer isso antes do lançamento do jogo agora é possível focar em estudo desde detalhe detalhado no carro é isso é leve muito tempo talvez nos próximos poste eu comprei comprei que uma lista de pequenas utilizações que poderá vir aqui antes de um ponto um antes do ponto um ponto mas não pôr momento nada nesse interior algumas com certo de picape a gente pode ver aqui né é como certo de picape então a gente é tem gente vou ter que logo gente eu vou para outra tradução dele que foi a de 22 de fevereiro que postou bem tempo já eu já volto com vocês gente eu já não postou nada de foto nessa mas essa aqui é a de 22 de fevereiro tá dividido fevereiro de setembro tá desculpa errei eu estava um pouco atrasado com as notícias estou envolvendo no processamento de suspensão separando o carro dos paralamas mais algumas coisas que veram ajustar paralamas farróis paralamas alargados em uma carroceria de picape da picape redesenhei redesenho desenhada joguei fora as opções de de afirmações e foi um jogo fora só os pisos de forma afirmação não sei que informação é se é que é de ajudar a gente né pedir comida para casa pedir né não sei se a picape vou modelar mesmo deve ficar adicionar algo no jogo mostrei você é você em alguns dias além disso vocês podem fazer o perguntas de inter e dessa interesse e não posso poste responder mas não coloquei gostaria de ver algumas pegadinhas ou com surro do grupo escreve as ideias implementado então ele já foi a novidade de picape desculpa também o da gripe estou é falando um pouco errado que assim não posso né então me desculpe qualquer coisa então eu tenho esse vídeo aqui falou fui tchau que a próxima e hoje às oito e meia da noite tem vídeo de retro garagem nova atualização então falou fui tchau fui eu buguei agora